Olá, meu nome é Carlos Eduardo Rangel Xavier, eu sou cristão, pai homeschooler, bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em direito pela Universidade Federal do Paraná, procurador do Estado do Paraná, professor universitário e, além disso, eu mantenho dois canais no YouTube, o Direito Sem Juridiquês, que é sobre direito, e o Teodidatas, que é sobre cristianismo. No primeiro canal, no Direito Sem Juridiquês, eu tenho uma série de vídeos sobre homeschooling, obviamente tratando do aspecto jurídico, mas com uma certa perspectiva libertária também. E nos dois canais, no Direito Sem Juridiquês e no Teodidatas, eu tenho também alguns vídeos sobre libertarianismo, e especialmente no segundo, no Teodidatas, sobre cristianismo libertário. Na verdade, eu costumo dizer que nós temos muitos libertários em potencial por aí. As pessoas podem até ser libertárias já e não saber, né, não ter, elas já podem ter uma concepção, determinadas concepções, determinadas convicções, mas não conhecer ainda a teoria, a filosofia, né, a teoria ético-política, que é o libertarianismo. Foi assim comigo. Eu costumo dizer que eu sempre fui um libertário e não sabia. E, especialmente na minha experiência, a descoberta do libertarianismo aconteceu em forma, de maneira conjunta, desculpe, com o começo, com a adesão da minha família ao homeschooling. Então, por isso, essas duas questões estão diretamente ligadas na minha vida, na minha concepção, na minha forma de ver as coisas. E é por isso que o tema dessa minha palestra é exatamente homeschooling libertário. Aliás, gostaria de agradecer a organização do CIMEDUC, especialmente a Gaba Costa, pelo convite. E quando a Gaba me convidou, eu não tinha como falar de outra coisa que não fosse homeschooling libertário. Então, a gente precisa entender, basicamente, nessa nossa conversa aqui, duas coisas. Primeiro, o que é o libertarianismo, né, num sentido mais amplo, e especialmente num sentido ético, político, filosófico, e até, por que não, jurídico. E depois, entender como isso se relaciona com o homeschooling. Bom, falando agora especificamente, já tentando fazer um link, uma conexão com o homeschooling, e aproveitando, inclusive, o tema do CIMEDUC desse ano, né, uma pátria, uma nação de leitores, a leitura, que é um dos aspectos da educação domiciliar, a leitura primeiro e depois a educação domiciliar como um todo, mas a leitura, então, ela tem um caráter também extremamente libertário. Num primeiro momento, a leitura tem um caráter emancipatório. O sujeito leitor, ele aprende a desenvolver um raciocínio crítico, ele aprende a pensar por si mesmo, ele aprende a argumentar, ele aprende a expor as suas ideias, enfim, todos esses aspectos que nós já sabemos muito bem a respeito da leitura. Mas, num segundo ponto, pra além desse caráter emancipatório da leitura, se forem escolhidas as leituras certas, a começar pela própria Bíblia, né, para os cristãos, então a leitura tem um potencial não apenas emancipatório, mas de libertação do indivíduo mesmo. Libertação do coletivismo utilitarista, libertação dessa lógica de que o coletivo prevalece sobre o individual, e libertação, até mesmo, por que não, das garras do Estado. E eu sei que pode parecer estranho um procurador do Estado falar sobre essas coisas aqui, mas o que eu digo também é duas coisas. Primeiro, o Estado pode pagar o meu salário, mas ele não é o meu ídolo, ele não é o meu Deus, eu não idolatro o Estado. E, em segundo lugar, o meu grande objetivo com essas coisas aqui, com essa minha palestra, com as coisas que eu ainda vou dizer por aqui, o meu grande objetivo com essa minha ênfase e essa minha abordagem a respeito do libertarianismo é tentar tirar o Estado das nossas cabeças. E isso, então, é o que é a principal coisa que eu pretendo enfatizar por aqui. Bom, então, eu poderia dizer que os dois grandes aspectos dessa minha palestra estão ligados com a emancipação relacionada com a educação domiciliar, com a libertação do indivíduo do coletivismo utilitarista, e isso tem uma especial relação com a leitura. E o segundo aspecto é demonstrar que qualquer ingerência do Estado sobre a liberdade das famílias, qualquer ingerência do Estado sobre o homeschooling é indevida, não só por uma questão filosófica, política, por causa do libertarianismo que eu defendo, mas especialmente por causa da natureza da própria educação. Isso é uma coisa muito importante que vai ser bem enfatizada aqui. Eu já falei que a educação é algo libertário por natureza, e a educação, na verdade, ela é descrita pelos autores mais relacionados e mais ligados à educação clássica como algo liberal por natureza. Sobre isso, nós vamos conversar um pouquinho aqui também. Bom, quando eu falo que o Estado não deve interferir, não deve ingerir sobre o que acontece dentro da sua casa, você que é um pai, uma mãe homeschooler, ou você que está se interessando pelo assunto, quando eu falo isso, bom, em primeiro lugar eu preciso deixar claro que eu não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de apologia ao libertarianismo, certo? Você pode ser um homeschooler, ou estar interessado pelo homeschooler, pelo homeschooling, desculpa, sem nunca ter pensado sobre o libertarianismo, não vai pensar sobre o libertarianismo agora, não vai se preocupar com isso, e está tudo bem. Eu não tenho nenhum objetivo aqui de fazer proselitismo em prol do libertarianismo, não quero ganhar adeptos à causa, não é nada disso. Eu estou apenas levantando questões para reflexão. E quando falo desse aspecto libertário do homeschooling, e que, portanto, pela própria natureza da educação, o Estado não deveria ingerir sobre a sua vida, sobre o que acontece dentro da sua casa, porque isso não vai funcionar. É isso que eu quero deixar bem claro daqui a pouco. Mas quando eu falo disso, Então, num momento como o que nós estamos vivendo, em que acabou de acontecer o recurso extraordinário, o julgamento do recurso extraordinário, 888.815, no qual o STF decidiu que o homeschooling não é inconstitucional, não é incompatível com a Constituição, mas que precisa ser regulamentado, então, os olhos da comunidade jurídica estão todos voltados para o homeschooling nesse momento, e para essa possível potencial regulamentação do homeschooling. E, apesar disso, eu vou realmente resistir à tentação de falar sobre os aspectos jurídicos do homeschooling nessa palestra aqui. E, se você quiser uma discussão bem aprofundada sobre isso, tem diversos vídeos no meu canal, no Direito Sem Juridiquês, inclusive tratando sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive tratando sobre a possibilidade de que o homeschooling seja regulamentado por leis estaduais ou por leis municipais aqui no Brasil. Mas, então, esse não é o foco da minha palestra, embora, obviamente, ao falar sobre libertarianismo e homeschooling, homeschooling e libertarianismo ou homeschooling libertário, fica evidente que não deve haver nenhum tipo de ingerência estatal sobre o homeschooling. Então, com isso, ao enfatizar o aspecto libertário do homeschooling, eu preciso, não que você se converta ao libertarianismo, mas que você entenda, basicamente, três aspectos. O primeiro é que, quero dizer assim, esses três aspectos, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da sua prática, que decorrem da natureza das coisas, do caráter eminentemente liberal da educação e, consequentemente, do homeschooling, que é algo que eu vou tratar ainda adiante. Bom, o primeiro aspecto é que, do ponto de vista jurídico, o primeiro aspecto é que, se vier a regulamentação estatal, e ela deve vir, ela deve ser mínima. O segundo aspecto é que, como quer que seja essa regulamentação estatal, ela será pró-forma. Em que sentido? No sentido de que você vai fazer, vai tocar o seu homeschooling da maneira como você compreender correto, nós vamos falar aqui sobre o autodidatismo dos pais, inclusive, você vai tocar a sua educação domiciliar da maneira como você entende correto, procurando as necessidades do seu filho e atender as necessidades do seu filho. Esse é o grande aspecto ressaltado pelo caráter liberal da educação. E vai se sujeitar, se você entender de fazer isso, você vai se sujeitar de maneira formal, quer dizer, atender de maneira formal os requisitos do Estado. Como assim? Por exemplo, um exemplo bem ridículo, vamos dizer que fosse aprovada uma regulamentação que estabelecesse avaliação anual. Eu acho que, se quiser fazer avaliação dos alunos, no máximo, ela pode ser anual, porque menos do que isso, uma periodicidade menor do que essa, vai atrapalhar muito a liberdade das famílias. Mas imagine que seja uma avaliação no fim do ano. Você faz o seu homeschooling normalmente, e aí, quando chegar próximo da prova, você começa a preparar a criança para fazer aquela prova. Simples assim. Então, é nesse sentido. Essa ingerência, ela não pode ser algo que vá formatar a sua educação domiciliar. E o terceiro, que já se tornou bastante óbvio aqui, é que você deve realmente deixar o Estado de fora da sua vida, especialmente nesse aspecto do homeschooling, se você não acha por convicção que o Estado deve ficar de fora da sua vida em todos os aspectos. Então, isso é que eu gostaria de deixar bem claro, deixar bem enfatizado com essa minha palestra. Tá bom? Bom, apesar de tudo isso, eu sou um realista. Apesar de ser um libertário, eu também sou um realista. E eu entendo que, sim, a regulamentação vai trazer segurança jurídica para as famílias, e eu tenho, então, trabalhado, auxiliado com, trabalhado junto com a NED, nesse momento, inclusive, na construção aí de uma regulamentação para o assunto. Sempre tendo em vista esse aspecto libertário ou liberal da educação e especialmente do homeschooling. Bom, então, já para entrar no ponto da palestra mesmo, para você entender o que eu quero dizer com o homeschooling libertário, eu acho que é importante eu esclarecer alguns conceitos básicos. Então, esta nossa palestra aqui vai ter um caráter bem amplo aqui no começo de teoria política mesmo, de filosofia, e aí depois nós vamos da teoria para a prática e eu vou falar algumas coisas até mesmo da experiência pessoal da minha família com o homeschooling e com esse caráter liberal da educação e, especialmente, aproveitando o tema do CIMEDUC deste ano, com esse caráter liberal da leitura. Bom, vamos começar, então, fazendo ou compreendendo a diferença entre liberalismo econômico e liberalismo político. Depois, a gente pode entender o que é o libertarianismo, como ele se encaixa nesse contexto, claro, fazendo uma análise crítica também da visão da esquerda, então você vai entender que a esquerda que nós temos hoje em dia, os socialistas de plantão aí não são nem liberais sob nenhum aspecto e muito menos libertários, mas então, liberalismo econômico, liberalismo político, depois libertarianismo, o contraponto com a esquerda e, por fim, vamos considerar o conservadorismo, vamos ver os pontos em comum entre o libertarianismo e o conservadorismo. Hoje em dia, especialmente por causa das eleições, eu estou gravando essa palestra aqui no dia 13 de outubro, então, nós estamos no meio dessa, de todo esse movimento, de toda essa agitação no Brasil por conta das eleições, todo mundo está despertando para esses aspectos políticos, então é muito interessante mesmo eu tratar sobre isso, ainda que brevemente, de forma bem didática, reduzindo bastante as coisas por amor à didática, nesta minha palestra aqui. Vamos começar com o liberalismo econômico. O que defende, então, o liberalismo econômico ou o que ensina o liberalismo econômico? O liberalismo econômico ensina que o livre mercado, a livre iniciativa, quer dizer, trocas voluntárias entre as pessoas, sem qualquer ingerência do Estado, é a única opção economicamente viável e eticamente defensável. O Estado, então, se é que deve existir, o libertarianismo vai levantar ainda mais essa questão, mas o Estado, então, não deveria interferir na liberdade negocial, na liberdade econômica das pessoas, dos indivíduos. É isso que diz o liberalismo econômico. Certo? Então, nós não devemos confundir liberalismo econômico com liberalismo político. Por exemplo, saindo um pouco do foco aqui da palestra, não devemos confundir essas coisas também com liberalismo teológico, que é outra coisa. Alguém pode ser liberal do ponto de vista econômico, liberal do ponto de vista político, e não ser liberal do ponto de vista teológico. Certo? O liberalismo teológico é aquele que relativiza a Bíblia como palavra de Deus. e não tem nada a ver com essa concepção econômica, não tem nada a ver com a concepção política. Bom, já vimos o que é o liberalismo econômico, vamos ver o que é o liberalismo político agora. O liberalismo político ele aplica a mesma lógica do liberalismo econômico, só que do ponto de vista do convívio em sociedade, do ponto de vista da moralidade. Alguém que é liberal do ponto de vista político vai afirmar que não é correto que as pessoas imponham o seu determinado padrão de vida boa às outras, e muito menos façam isso por meio do Estado. Então, o liberalismo político vai dizer que as pessoas devem ser livres para escolher a forma como vão viver a sua vida, para escolherem os seus valores, e não deve haver ingerência de uma pessoa sobre a outra nesse aspecto. Não existe um determinado, ou melhor, existe, o liberal do ponto de vista político, ele pode acreditar sim na existência de um padrão de vida boa, sim, mas exatamente porque ele, dentro desse seu padrão de vida boa, ele preza pela liberdade dos indivíduos, ele vai dizer que o padrão de vida boa não deve ser imposto à sociedade. Então, veja, um cristão pode ter uma moral conservadora, uma moralidade conservadora para si mesmo, para a sua família, mas pode ser um liberal do ponto de vista político, porque isso leva em conta a liberdade, e se nós formos estudar a fundo a liberdade de crença e convicção, inclusive, ela tem uma relação muito direta com isso, tá, então, não necessariamente um cristão deve ser conservador no sentido político, e aqui então nós temos uma terceira, um terceiro aspecto, a diferença de um liberal do ponto de vista político para um conservador é que o conservadorismo defende, de um lado, liberdade econômica, então, ausência de ingerência do Estado sobre a livre iniciativa, mas o conservadorismo defende também um determinado padrão de vida boa, ou seja, diz que um determinado padrão de vida boa deveria ser imposto à sociedade por meio do Estado, e esse padrão de vida boa, obviamente, é identificado com a moralidade judaico-cristã. Agora, eu também preciso deixar bem claro que existem muitos pontos em comum entre o libertarianismo e o conservadorismo, tá bom? Isso é uma coisa importante de deixar claro nesse momento, e, inclusive, que o candidato da direita, o Jair Bolsonaro, eu não tenho bem presente quando que esse vídeo aqui, quando que essa palestra vai ao ar, mas eu tenho praticamente certeza que é depois das eleições, então, depois do segundo turno, esperamos que o Bolsonaro já é eleito, ele, apesar de se identificar como um conservador, se você for verificar o programa de governo dele, por ser um programa posicionado na centro-direita, vamos dizer assim, que defende a liberdade das pessoas, etc, ele está mais para um liberalismo político do que exatamente para um conservadorismo, apesar de haver algumas pautas conservadoras ligadas à questão do aborto, etc, mas eu também não vou aprofundar aqui o que o libertarianismo tem a dizer sobre isso, porque isso é bastante polêmico, e não quero aqui ser taxado e associado ao padrão dos esquerdistas, e já que eu estou falando disso, vamos fazer uma diferenciação bem clara, vamos fazer uma contraposição bem clara com a esquerda, a esquerda, ela tem, desculpa, a esquerda hoje em dia jamais pode ser chamada de liberal, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político, porque a esquerda não diz que as pessoas são livres para viverem como quiserem, isso é uma falácia do discurso da esquerda se você for analisar de forma mais detalhada, na verdade o que a esquerda quer fazer é impor o seu determinado padrão de vida boa, que de boa não tem nada, na verdade é apenas uma vida degradada, deturpada do ponto de vista moral a toda a sociedade, então é por isso que você tem todo esse ativismo, é por isso que você tem essas pautas LGTBI, é por isso que você tem a chamada ideologia de gênero e tantas coisas relacionadas a isso, tudo isso está ligado ao que se chama de marxismo cultural e eu não vou ter tempo para tratar sobre isso aqui, eu acho, vamos ver como é que vai ficar o tempo aqui, estou cuidando do tempo por isso que eu dou umas olhadinhas para cima para olhar no relógio aqui do meu tablet, eu já tenho 20 minutos de palestra, então, se der tempo eu falo sobre marxismo cultural ainda no final, se não der tempo você pode acompanhar sobre essa discussão, eu devo estar postando também por esse tempo, por esses dias, vídeos sobre isso nos meus dois canais, tá? Então, agora falando do libertarianismo, já esclarecendo essa relação com a esquerda, que na verdade não existe, embora a expressão libertarianismo tenha surgido entre os anarquistas de esquerda, que defendiam a abolição do Estado e a abolição da propriedade privada no século XIX. Embora a expressão libertarianismo tenha surgido entre os anarquistas de esquerda, o libertarianismo não tem nada a ver com a esquerda, porque o libertarianismo, então, ele é apenas uma corrente política e filosófica que pega o livre mercado e pega a liberdade econômica e pega o liberalismo político e junta essas duas coisas, certo? Se você juntar liberalismo econômico e liberalismo político, ah, só uma coisa, o conservadorismo ele é muito controverso no aspecto da liberdade econômica, porque o protecionismo nacionalista ele não tem nada a ver com liberdade econômica, tá? Então isso é um problema entre os conservadores, mas eu também não vou aprofundar isso aqui. Assim como eu não vou aprofundar o problema entre os libertários, que é o que eu vou falar agora. Se você juntar liberalismo econômico e liberalismo político, mas defender a manutenção do Estado para a garantia da segurança, então você vai ter um liberalismo clássico. Entre os libertários, um libertário que defende um Estado mínimo para a garantia de segurança, um suposto libertário, isso é chamado, é conhecido como libertarianismo minarquista, ou uma pessoa que defende isso, um Estado mínimo para a garantia da segurança, seria um libertário minarquista, mini-arque, Estado mínimo, ou melhor, poder-governo mínimo. Mas a própria classificação dessa pessoa, dessa corrente de pensamento como sendo libertária, é controvertida entre os libertários. Certo? Por quê? Porque o libertarianismo vai ir além, vai aprofundar o pensamento a partir do liberalismo econômico, bem defendido pela escola austríaca de economia, então por isso também é chamado de austro-libertarianismo, o liberalismo econômico, o livre mercado radical. vai aprofundar isso junto com o liberalismo político e vai dizer que o Estado ele é eticamente deficitário do ponto de vista ético-político. O Estado, hoje, filosoficamente, sociologicamente, ele é o monopolista da violência. Certo? E como então, como monopolista da violência, ele só existe e se mantém por agredir constantemente a liberdade e a propriedade privada das pessoas, o Estado é eticamente deficitário. Por isso que o libertarianismo defende a abolição do Estado. Mas veja, isso significa abolição do Estado com respeito à propriedade privada. Anarquia não necessariamente significa causa. Então sim, por defender a abolição do Estado isso é anarquia, é um anarquismo. Mas, abolição do Estado sem abolir a propriedade privada. O meio de controle, o meio de respeito, a convivência pacífica entre as pessoas se daria pelo respeito à propriedade privada. Por isso, outro nome para o libertarianismo é anarcocapitalismo, ou então anarquismo ou anarquia da propriedade privada. A questão aqui do ponto de vista ético eu já mencionei. É o monopolismo da violência pelo Estado. É o déficit, ético do Estado. Hans Hermann Hopp fala da contradição performativa do Estado que quer defender, proteger a liberdade e a propriedade privada das pessoas violando a liberdade e a propriedade privada das pessoas. No final eu indico alguns livros se você quiser se aprofundar nesse assunto. Mas não é apenas uma questão ético-filosófica, é também uma questão econômica. Tudo aquilo que é feito por meio do Estado pode ser feito de forma muito mais eficiente pela iniciativa privada. Simples assim. Isso até é algo do senso comum inclusive. Bom, esse é então o libertarianismo. Agora vamos voltar ao início e vamos enfatizar aqui ou vamos colocar os nossos olhos sobre o homeschooling como algo libertário. E eu quero fazer isso enfatizando então o aspecto liberal da educação. O que significa isso? Isso significa que na verdade a educação só funciona se houver liberdade. E o que significa liberdade? Liberdade não significa falta de disciplina. Pode haver disciplina no homeschooling libertário ou na educação liberal? Sim, sem problema nenhum. Na verdade a disciplina pode até mesmo potencializar a liberdade. É como dizia Chesterton, um grande autor cristão da transição do século XIX para o século XX. Eu sou livre e ao ser livre e a escolher algo eu me limito em relação a todo o resto. Então é isso, é esse enfoque que a liberdade associada à disciplina deve colocar em evidência, deve enfatizar no aspecto da educação e especialmente no aspecto do homeschooling. Então é preciso que haja liberdade mas é preciso que então se identifique as necessidades da criança que se identifique as potencialidades da criança e que se invista nisso e que haja o interesse que se desperte o interesse da criança para aprender. E a grande beleza do homeschooling em comparação com a escola e aí é qualquer escola é escola pública é escola particular a grande beleza do homeschooling é que ele tem exatamente esse foco e ele objetiva exatamente isso. e é por isso que especialmente o ensino público aqui no Brasil onde você tem um depósito de crianças a maioria que está ali sem nenhum interesse em aprender é por isso que o ensino público é tão inesitoso no nosso país porque ele está violando na sua essência na sua prática aquilo que a educação é é por natureza a educação é por natureza liberal quando eu falo isso que a educação é liberal por natureza que a educação é liberal por excelência que na sua essência a educação é liberal quem estuda ou está se interessando pela educação clássica logo vai ter na sua memória logo vai lembrar do trivium e do quadrivium porque as sete artes liberais enfatizam exatamente isso veja liberal artes liberais enfatizam o aspecto liberal da educação o trivium a gramática a lógica e a retórica e o quadrivium a astronomia a música a aritmética e a geometria eu inverti um pouco a ordem aqui mas na ordem do quadrivium é aritmética e música geometria e astronomia enfatizam esse aspecto liberal a própria metodologia de educação clássica para quem segue autoras como a Susan Bauer ou outros enfim quem está interessado por educação clássica aprendendo é uma metodologia que tem se difundido bastante aqui no Brasil a própria metodologia da educação clássica ela busca exatamente identificar as necessidades e as potencialidades da criança em cada período então nós temos aí a fase da gramática a fase da lógica ou da dialética e a fase da retórica na própria metodologia da educação clássica na própria metodologia do trivium e isso tem a ver exatamente com esse potencial libertário com esse aspecto libertário da educação que visa identificar as necessidades e as potencialidades da criança e despertar nela o interesse e o seu maior desenvolvimento então a partir desse aspecto libertário liberal da educação isso não significa perceba libertinagem liberdade não é libertinagem e isso é uma das grandes confusões que as pessoas fazem quando se fala em libertarianismo aliás isso não é de hoje quando o evangelho chegou pregando liberdade o pessoal logo achou que liberdade era libertinagem lá no século I e no século I surgiu uma heresia chamada antinomianismo no meio cristão mas eu não vou tratar de cristianismo aqui até porque pode haver pais homeschoolers e pessoas interessadas pelo homeschooling que não sejam cristãs eu não estou falando aqui de cristianismo libertário e eu não estou fazendo apologia ao libertário libertarianismo deixa eu deixar isso bem claro eu não estou aqui pregando o libertarianismo você pode ser um bom cristão conservador e não entender bem não gostar muito dessas coisas que eu estou falando não tem problema mas o importante é que você perceba o aspecto liberal ou libertário da educação você pode não ser cristão enfim você pode nem se preocupar com esse assunto do libertarianismo mas você vai você vai concordar comigo você vai perceber junto comigo aqui o aspecto liberal da educação o aspecto libertário da educação e como isso se relaciona então com o homeschooling tanto no sentido de prática quanto no sentido teórico político filosófico no que diz respeito a ingerência do estado isso significa adotar uma postura isso aqui é importante eu devia ter enfatizado no começo isso significa adotar uma postura não colaborativa caso alguém tenha complicações com o conselho tutelar com ministério público enfim não isso não significa não adotar uma postura não colaborativa lembre que eu mencionei da questão do aspecto pró-forma isso significa então cooperar e atender todas as exigências mesmo que seja de uma maneira apenas pró-forma tá porque você vai se adequar àquele formato embora aquele formato não condicione a sua prática bom vamos voltar aqui ah um outro aspecto então a respeito desse aspecto liberal libertário e a respeito dessa tentativa de controle estatal especialmente no que diz respeito a currículos para serem observados por pais homeschoolers essa questão do estabelecimento de currículos mínimos o que a ética libertária vai dizer é que ela tem apenas o objetivo de controlar o que está sendo educado para que uma determinada pauta uma determinada agenda política seja imposta à população por meio dos políticos e não é exatamente isso que nós verificamos hoje em dia então essa é a visão libertária a respeito dos currículos mínimos e é por isso que começando pela natureza da educação veja só começando pela natureza da educação que é liberal nós vamos perceber que ela deve funcionar em bases de liberdade o homeschooling deve funcionar em bases de liberdade e é por isso que não faz sentido a ingerência estatal mesmo que ela exista nós vamos então nos relacionar com ela de uma maneira pró-forma é isso que eu tenho defendido de todo modo sempre melhor para um pai homeschooler especialmente para uma família homeschooler especialmente neste momento em que ainda nós estamos num momento de transição em que não há essa regulamentação é permanecer fora do sistema e é possível que haja pessoas que irão permanecer fora do sistema até mesmo com a sobrevinda da regulamentação por conta desse aspecto essencialmente liberal ou libertário da educação eu vou indicar livros ao final da palestra mas isso que eu estou tratando aqui toda essa ênfase que eu estou dando na natureza da educação e na falta de racionalidade na verdade no propósito claramente político de ingerência sobre a educação que é a imposição de uma determinada agenda política e agora lembre o que eu estava falando a respeito da esquerda antes isso que eu estou falando aqui é o argumento central de um livro chamado Educação Livre e Obrigatória de Murray Rothbard o grande filósofo libertário americano mas eu vou indicar leituras ao final então indo da teoria para a prática eu vou só dar alguns exemplos de como nós experimentamos esse aspecto liberal da educação na nossa própria casa com os nossos filhos eu tenho dois filhos o mais velho com 12 anos e a mais nova com 9 anos e eles têm sido educados em casa já há praticamente dois anos então com o meu filho mais velho aconteceu algo muito interessante no primeiro semestre desse ano nós temos uma rotina de leitura estabelecida aquela disciplina necessária para o desenvolvimento da liberdade mas ele então no começo do ano manifestou o interesse de ler O Senhor dos Anéis a trilogia e aí então ele leu a trilogia e depois na sequência já emendou com O Hobbit ele manifestou esse interesse nós incentivamos claro e ele leu devorou aqueles livros em dois meses leu toda a trilogia do Senhor dos Anéis e mais O Hobbit em dois meses ele tinha só 11 anos na época ele foi muito além do tempo estabelecido para a leitura então isso é que é importante é isso que nós devemos perceber e claro tem gente muito mais apta a falar sobre isso nesse próprio simpósio eu sou da área do direito muito mais interessado por filosofia hoje em dia mas veja é isso que deve ser enfatizado e aqui eu estava falando especificamente de leitura é isso que demonstra o aspecto liberal barra libertário da educação e como nós temos esse exemplo da leitura que é o grande tema do Simeduque deste ano isso pode ser transposto também para demais disciplinas eu vou pegar alguns outros exemplos aqui de casa mesmo o meu filho mais velho também ele demonstrou um interesse muito grande por química e não está no momento ainda de nós começarmos a estudar química tratar de química de uma forma sequenciada curricular entre aspas com ele mas o que nós fizemos compramos alguns livros introdutórios ele fica lendo ele começou a assistir aulas de química no Khan Academy então mesmo que não seja o momento ainda ele já está tendo contato com aquela disciplina ele se interessa muito por aviação esse ano nós participamos de uma feira cultural e então ele falou sobre aviação ele falou de diversos modelos explicou como funciona o motor de um avião etc tudo isso pelo interesse próprio dele na aviação e para preparar então a sua apresentação para aquele para aquela feira cultural com isso ele também já aprendeu a mexer no powerpoint eu fui ajudando mas ele foi aprendendo de forma até autodidática com autodidatismo a mexer no powerpoint e o homeschooling na verdade é muito importante por isso o homeschooling tem esse aspecto essa relação nesse aspecto liberal com o autodidatismo o principal objetivo do homeschooling como você bem sabe é desenvolver o autodidatismo na criança aliás provavelmente você assim como eu assim como eu e como a minha esposa como a minha família precisou ser um autodidata para aprender o que é necessário para começar o homeschooling ou para tocar a sua educação domiciliar eu mesmo para estudar o libertarianismo precisei ser um autodidata porque eu nem preciso mencionar que isso passa longe da experiência da academia brasileira nesse nesse momento que a gente ainda vive em que a academia brasileira está colonizada pelo marxismo então deixa eu falar de marxismo cultural para encerrar eu poderia dar alguns exemplos com a minha filha também mas o tempo ficou curto aqui o marxismo cultural ele parte daquela dicotomia identificada pelo marx lá né no seu na sua teoria eu não vou falar da teoria marxista e nem dos problemas da teoria marxista aqui né mas a teoria marxista ela tem basicamente uma uma dicotomia que é infraestrutura superestrutura na infraestrutura nós temos a questão econômica né a economia política e nós temos o modo de produção capitalista e na superestrutura nós temos o arranjo da sociedade segundo o marx todo o arranjo da sociedade viria em torno da se estabeleceria em cima do modo de produção capitalista por isso infraestrutura e superestrutura e aí você vai ter as instituições o próprio governo a igreja né a família os valores etc etc o que o marxismo tradicional dizia é que o modo de produção capitalista ditava a infraestrutura ditava a superestrutura a superestrutura era apenas um reflexo da infraestrutura inclusive a família tradicional casamentos valores etc o marxismo cultural então propõe derrubar a infraestrutura quer dizer alterar a infraestrutura né o modo de produção capitalista atacando a superestrutura derrubando a superestrutura e é por isso que existe essa inversão de valores tão grande é por isso que a esquerda hoje não é liberal do ponto de vista político pelo contrário ela promove uma determinada pauta uma agenda bem estabelecida e esse é então o marxismo cultural é tratei de forma muito rápida porque eu não tenho muito tempo já estou esgotando o meu tempo aqui mas para não deixar esse ponto em aberto também para encerrar me coloco à disposição no e-mail nos meus canais do youtube no facebook tá e vou aqui indicar alguns livros caso você queira se aprofundar nesse aspecto do libertarianismo no estudo do libertarianismo bom sobre esse aspecto da educação eu já indiquei de Murray Rothbard educação livre e obrigatória ainda do Murray Rothbard tá dois livros por uma nova liberdade o manifesto libertário e a ética da liberdade agora um autor um pouco mais contemporâneo um pouco mais recente Hans Hermann Hoop uma teoria do capitalismo desculpa uma teoria do socialismo e do capitalismo de Hans Hermann Hoop e também do mesmo autor é democracia o deus que falhou e se você quiser começar a se aprofundar um pouquinho em economia mesmo e ao menos no liberalismo econômico e não necessariamente no libertarianismo eu indico ainda as seis lições de Ludwig von Mises todos esses livros que eu indiquei eles estão disponíveis gratuitamente e sem qualquer violação de direitos autorais em pdf na internet então é só fazer uma busca aliás eu não sei como é que vai funcionar a questão aqui da descrição do vídeo eu vou ver isso com o pessoal da organização mas se for o caso eu já deixo eles todos aí relacionados como material de apoio como material complementar desse próprio vídeo aqui tá bom dessa própria palestra mas todos esses materiais todos esses livros você encontra disponíveis gratuitamente em pdf na internet e por último por conta dessa questão ainda era contra o marxismo econômico mas ela começa a tocar nesses aspectos contra o marxismo cultural já tem o livro Marxismo Desmascarado de Ludwig von Mises também então esse não tem em pdf na internet essas as indicações de leitura novamente eu me coloco à disposição espero que você tenha gostado espero que você tenha parado para refletir um pouco que isso tenha despertado a reflexão em você e sendo bem realista mas é possível abolir o estado não é evidente que nós não vamos conseguir abolir o estado agora e provavelmente nós não vamos conseguir abolir o estado nunca mas o mais importante desses pontos que eu trago para reflexão como eu já mencionei é o que eu sempre digo além de dizer que todos são libertários em potencial porque as contradições do estado as contradições da nossa política as contradições da nossa economia são cada vez mais evidentes além de dizer que todos são libertários em potencial eu digo que o importante vou repetir é que nós tiremos o estado nós nos livremos do estado na nossa cabeça e se eu conseguir que você dê um passo mais em direção a isso o resultado dessa palestra já foi o objetivo dessa palestra desculpa já foi alcançado um grande abraço e novamente eu estou à disposição para o que for necessário